Escuta aqui, você tem dificuldade de concentração, preguiça, falta de disposição? Está sentindo esses sintomas agora? É isso? O primeiro passo pode ser beber alguns copos de água. Você pode estar, sabe o que? Desidratado. Isso mesmo, falta de água no organismo. Nessa época de clima mais ameno, às vezes, a gente esquece de se hidratar. E acontece o que? O corpo sente. A beleza sempre foi uma preocupação para Giovana. Aos 27 anos, a empresária exibe um corpo lindo e pele e cabelo impecáveis. Mas tudo isso é consequência também da saúde dela, que está super em dia. Giovana tem uma dieta regrada e balanceada, faz exercícios regularmente. E não dispensa a garrafinha de água ou chazinhos. Eu faço uma dieta bem equilibrada, bem balanceada, comer de 3 em 3 horas, bastante líquido. Consumo meus chás também, ao dia que me dá uma disposição legal, uma concentração legal para eu trabalhar no dia a dia. Frutas também, muito importante pela quantidade de fibras que elas contêm. E vou adequando aí durante o dia. Tanta dedicação e esforço tem um motivo. Giovana é musa da Mocidade Unida da Glória. Para fazer bonito na avenida, no carnaval, ela precisa estar com tudo em cima. Além disso, a Giovana também trabalha na área da saúde. Por isso, todos os cuidados com o corpo e com a pele são redobrados. Principalmente agora que as temperaturas caíram um pouco. Hidratante sempre estou utilizando nas mãos também, nos pés também, que ficam os galhos mais ressecados. E sempre coloco na bolsa, para não esquecer. Porque se eu deixar, eu fico sem usar. Dessa época, o corpo sofre com hábitos de inverno e é preciso tomar muito mais cuidado. Nessa época do ano, as temperaturas estão mais baixas, então o ar, o ambiente também está mais seco. E acaba tendo uma perda maior de líquido transepidérmico. Acaba tendo uma... não é uma transpiração, né? Como a gente tem no verão, mas acaba tendo uma perda transepidérmica do líquido. Além disso, a gente tem banhos mais prolongados e quentes, que faz com que diminua a gordura da pele. Então, associado ao tempo frio e seco, os banhos mais quentes favorecem a perda de hidratação da pele. A ingestão de água não pode ser esquecida jamais. Pelo menos 2,5 litros por dia para garantir o funcionamento do corpo e melhorar a hidratação. Ingestão de líquido, né? De 2,5 a 3 litros de líquido por dia, no mínimo. Além de usar cremes específicos hidratantes, para que possam devolver a oleosidade e a hidratação. E não tem desculpa para não se manter hidratado. A Giovana, por exemplo, usa até um aplicativo no celular, que desperta de hora em hora para ela lembrar de beber água. Essa coisa de alimentação saudável, exercícios e ingestão de tanto líquido, pode até parecer difícil no início. Mas é só começar que tudo vai ficando cada vez mais fácil. Isso é só a gente, na verdade, buscar fazer isso ao dia a dia. Então, se você faz durante 20, 30 dias, isso já se torna normal no seu organismo. Depois, para ele retornar àquele hábito que ele estava fazendo errado, é mais difícil ainda. Então, é hábito mesmo. Procura levar água na sua bolsa, um lanchinho rápido, ou então hidratante mesmo, para poder estar passando nas mãos. E isso aí, com certeza, vai virar um hábito na sua vida. Tá aí, ó, recadinho dado pela Giovana. Galera, vamos nos hidratar e ganhar disposição. Hora do almoço. Imagino quanta gente passou parte da manhã cozinhando ou aproveitando o que foi produzido na cozinha. Esperamos que tenha dado tudo muito certo. Porque na casa da Damile, infelizmente, não rendeu. A panela de pressão explodiu. Pum! Eu morro de medo disso. Tem muita coisa que a gente está acostumado a fazer em casa que acaba aumentando esse risco, pessoal, e muito. Veja. O fogão deu PT, assim como a panela de pressão. O feijão cozinhava tranquilamente na casa da Damile, quando de repente, pá, explodiu. Olha como ficou a cozinha. Como é que foi? Fez um barulhão? Como é que foi? No começo, no meu ouvido, eu não... Tava só o zumbido. Pensei que fosse a botija de gás que tinha estourado. Nunca pensei que fosse a panela. Só depois do estrago que eu vim ver que foi a panela que fez isso tudo. O Marcelo, que mora na casa de baixo, subiu as escadas num gás para saber o que tinha acontecido. A explosão, o barulho foi muito forte. Achei que estava... Em cima tem uma outra casa, uma outra construção. Achei que tinha caído alguma parede, porque estremeceu a casa toda. Conversando com o major do Corpo de Bombeiros, foi possível descobrir o que motivou a explosão. É que tem algumas coisas que a panela não pode deixar de ter, como borracha de vedação, trava do cabo, válvula de pressão e válvula de segurança. E a válvula da panela da Damile estava obstruída. Meu Deus! Algumas vezes a válvula de segurança está gasta como essa panela que nós estamos demonstrando. Então a pessoa, para não comprar uma válvula de segurança, ela utiliza de artifícios caseiros, como Super Bonder, Durepox, e faz então a conexão dessa válvula de segurança com esse tipo de material. Então você vai impedir que quando haja um defeito na válvula de pressão, a válvula de segurança não consiga ser acionada. Quando ela não é acionada, há uma explosão dessa panela em virtude do aumento de pressão interno sem a devida vazão. Quem fez essa proeza? Quem cometeu esse crime? Nem lembro, mas só que aquele velho jeitinho brasileiro de dar um jeitinho nas coisas, né? Quebrou ali, vamos dar um jeitinho e vou continuar cozinhando. É acreditado, né? Filho feio não tem pai nem mãe, né? Então não vai aparecer o dono da arte aqui, né? Agora não. E outras atitudes equivocadas podem ser perigosas, como usar um talher no cabo como forma de vedação e colocar a panela quente na água fria. Toda vez que você coloca um garfo, uma faca, um objeto debaixo desse cabo para que haja um aumento da pressão, significa o quê? Ou a sua tampa está empenada ou a borracha está danificada. E aí quando ela explode, ela se torna uma bomba. Realmente, ela pode ir para cima, ela pode ir para os lados, atingindo a parte de cima da residência e atingindo consequentemente as pessoas que porventura estejam próximas. Como eu disse, se a panela de pressão carregada de feijão, por exemplo, ela for projetada a uma pessoa, pode provocar inclusive a sua morte se ela bater em partes frágeis do corpo humano. Se atente também a posição da panela no fogão. Isso pode evitar um BO daqueles. A criança passou correndo, ela esbarrou no cabo, a panela é projetada sobre a criança. Automaticamente a tampa caiu, automaticamente toda a pressão que está interna vai sair diretamente ao corpo da criança, provocando queimaduras e muitas vezes queimaduras sérias. Muitas vezes queimaduras de face e podem comprometer inclusive a parte emocional dessa criança. É, parece que depois de uma explosão de sustos, a Damile aprendeu a lição. Nunca mais vou dar jeitinho em nada. Agora que estragou, compra novo. Comprou novo, fica sem comer feijão, né? Fica sem comer. Estragou, está sendo boazinha. Deu PT, perda total no seu fogão. Vai ter que comprar um outro novinho, urgente, senão o marido vai ficar chateado à noite porque não vai ter comida para ele comer, viu? Agora, você já botou a panela de pressão debaixo d'água? Eu não, você já? Eu já. Você já botou aquele garfinho ali, igual o rapaz do corpo do bombeiro falou? Não. Eu também já. Pois é. Hoje é um dia de revelações, né? Tudo errado. Falar a verdade. Que perigo, viu? O que o Felipe falou é que a gente não deve tirar do fogo e colocar embaixo d'água como a Ingrid fazia na casa dela. Eu não. Conheço muita gente que faz isso para acelerar o processo. Eu não. Aham, você acabou de admitir aí, né? O problema é que a gente sempre acha que não vai acontecer com a gente, é verdade? É verdade, é verdade. E vai dando esses jeitinhos super bonda para colar? Não dá, né? Não pode. Isso eu nunca fiz. Felizmente, na casa da Damile foi só prejuízo financeiro e bagunça mesmo. Ainda bem, poderia ser pior. É uma bomba a panela de pressão, né? É verdade. Vamos com a capa do Jornal da Tribuna. Sucesso sempre! Quinta-feira, 25 de agosto, você já viu o que é destaque no Jornal da Tribuna? Temer quer barrar reajuste para todos os servidores aposentados. Aqui na foto, o principal. Olha onde foi parar esse trator em venda nova do imigrante. Polícia Rodoviária Federal prepara concurso com salário de 9.503 reais. Flá pisa na bola e precisa vencer em Cariacica. 50 cursos de culinária para fazer sucesso e ganhar dinheiro. E você vai ler ainda no Jornal da Tribuna de hoje. Hoje, vivemos uma guerra. Mob sai para morador de Vila Velha. E no Sobre Rodas, esperto, confortável e sedutor. O anúncio na internet é curioso. Vende-se notas de 20, 50 e até 100 reais. E a audácia... Detalhe, todas falsas. A audácia desse criminoso não parou por aí, não. Ele ainda garante que todas são idênticas às originais, com marca d'água e tudo. E mais, o comprador não precisa se preocupar. A encomenda chega por onde? Pelos correios. Vige. O anúncio em uma rede social diz, vendo notas falsificadas de 20, 50 e 100 reais. Esta mulher ficou assustada com a facilidade de compra e resolveu conversar com o vendedor para entender como funciona o esquema e fazer um alerta. Aí eu entrei em contato com ele, demonstrando ter muito interesse nas notas. E ele, passo a passo, foi me explicando. E eu, mesmo assim, demonstrando ter medo em adquirir as notas com ele. E, mesmo assim, ele foi me demonstrando, me ensinando passo a passo, onde eu poderia passar as notas, onde eu não poderia passar, qual os riscos que eu ia correr e qual os riscos que eu não poderia correr. O envio seria feito como? O envio seria, eu depositaria para ele, na conta que ele me repassou, e chegaria para mim através dos correios, no CDX, dentro de um livro. Além da forma de envio, o vendedor também explicou como gastar o dinheiro falsificado. A dica é usar as notas em pequenos estabelecimentos comerciais ou em locais com grande movimentação. Ele falou bem claramente onde que eu poderia, que eu não poderia depositar o dinheiro, porque o banco recusaria as notas falsas, em mercadinhos onde não possui câmeras, nas baladas onde as moças não têm uma certa atenção na hora de pegar o dinheiro, e até mesmo em lotéricas, porque lotéricas, querendo ou não, pegam dinheiro ali na mão do cidadão e, dependendo do valor que a pessoa quer depositar, o dinheiro já cai na conta, né? Então, aquele dinheiro falso supostaria, iria para frente, para a mão de outro cidadão, e o dinheiro que eu peguei falso, iria cair o valor, o qual eu peguei na minha conta. É golpista de todo jeito, né? A atribuição para investigar crime sobre notas falsas é da Polícia Federal. A pena pode chegar a 12 anos de prisão. Esse cara é um maluco, né? Ainda divulga na internet um crime tão horrível como esse. E o pior, né? Se ele divulga é porque tem quem compre. É verdade. Isso que é o problema também. Se tem oferta é porque tem procura. Olha, a terceira idade é fã da Academia Popular, assim como eu, lá de São Pedro I, em Vitória. Todo mundo se reúne para fazer exercício nos equipamentos instalados lá, Ingrid. Mas agora está batendo uma tristeza no grupo, é que a manutenção tem deixado a desejar. E tem aparelho quebrado, outros faltando. O pessoal continua usando, mas está bem preocupado com os riscos. A Academia Popular dos Idosos de São Pedro I, em Vitória, tem recebido reclamações. Os aparelhos são feitos de ferro e com o tempo acabam enferrujando. Alguns já foram até retirados, mas não voltaram para o lugar. Nós estávamos precisando aqui, já saiu a metade, né? Que pôr aquele aparelho dali, aquele dali e esse daqui. Tinha aparelhos daqui que não tem mais? Não. Aquele ali era importante, aquele ali do... Levaram, aquele dali também era importante. E esse daqui tem que ser mais importante. O local não tem cobertura. Durante a parte da manhã é até agradável. Mas quando o sol esquenta, os idosos não aguentam fazer os exercícios. Se estiver chovendo, aí não tem academia. E está precisando também de uma cobertura para a gente aqui, né? Cobertura? É, no dia de chuva a gente não consegue ir para cá. Aí fica ruim a gente fazer exercício físico aqui porque quando dá chuva, né? Às vezes é muito sol, às vezes é muita chuva. Um outro problema aqui desta Academia Popular é esta barra de proteção que neste pedaço aqui está faltando. De alguma forma ela foi arrancada. E o perigo disso é um idoso subir neste aparelho para fazer o exercício. E quando ele sair de costas, se desequilibrar e cair lá embaixo. A Luzia Helena se mudou para o bairro há dois meses. Desde então frequenta a academia. Mas ela diz que em comparação com outras, esta precisa de melhorias. Esta daqui está bem caidinha. E tem os aparelhos também que não estão todos aqui. Dava um benefício que era para alongar as pernas, né? Acabar de fazer assim, alongar as pernas, fazer abdominal, né? Então, isso daí está faltando. O que eu tenho que dizer é isso. Está muito caído mesmo, em vista daquele que eu estava lá. A inauguração do espaço foi em dezembro de 2014. De lá para cá foram poucas as manutenções feitas. Mesmo assim, os idosos usam a academia porque é o que eles têm. Fica todo incompleto. Não tem que fazer em casa, né? Porque fazer aqui não dá, né? Falta muita coisa ali. Falta principalmente o orientador. Porque fazer exercício, você tem que seguir uma série para dar resultado. Olha, mas tem uma boa notícia, tá? Nós ligamos para a Prefeitura de Vitória no final da manhã. E eles já estão providenciando a troca dos aparelhos. Mas fica uma observação. A Prefeitura afirma que os maiores problemas são o vandalismo e mau uso dos equipamentos. Inclusive, pede que os moradores denunciem a ação dos vândalos, chamando a PM pelo 190. Um dos cartões postais de Vitória está de cara nova. O Felipe Chicarino está na ponte da passagem e vai mostrar para a gente. Conta aí, Felipe! E agora a gente vai falar de arte. Não, não é essa a arte. Não é essa a arte do seu Jorge. É a arte do Luciano, aqui da ponte da passagem. Tudo bem, Luciano? Tudo tranquilo. O que você está aprontando aqui? Fala para a gente. Estou fazendo um mural aqui de aproximadamente 180 metros quadrados. A Prefeitura cedeu o espaço, né? E a Politintas entrou com a questão do material. A previsão de término dele é até domingo, né? Acho que a importância desse painel aqui é abrir o olho da sociedade, né? E do poder público, da iniciativa privada, enfim. De valorizar mais o trabalho que a gente tem aqui, né? Às vezes, o pessoal dá valor muito às coisas de fora, né? É artista do exterior, que é renomado e tal. Mas aqui dentro tem muita gente de talento, tem muita gente boa. Beleza, Luciano. Muito obrigado aí. Parabéns pelo trabalho. E para você que está nos assistindo, que se interessou, quer ver o trabalho bacana do Luciano, é só passar aqui pela Ponte da Passagem. É bom e não paga nada. Torino e Ingrid, eu volto com vocês. Caramba, Luciano. Que bacana, né? O rapaz Luciano, que perfeição de pintura. Isso é arte, né? Pichar, não. Isso é arte. Parabéns. E é daqui do Estado, né? Sim. Parabéns, hein? Já já tem novas oportunidades de emprego. A contratação é do jeito que a gente gosta. E você também. Imediata. São 78 oportunidades para vigilante com formação em transporte de valores. Você não vai sair daí, né? Agora, meio-dia e 36. Até já. Novas vagas e a melhor notícia? Qual? A contratação é imediata e o salário é bom. São 78 oportunidades para vigilante com formação em transporte de valores. Não perca tempo, ligue 3029-4060. Cadê? 3029. Eu vou falar bem devagarzinho, então. 3029-4060. Decorou? 3029-4060. Duvido se você decorou. Qual o telefone? 3029-4060. E nem está aí. Eu decorei. Eu acho que eu vou lembrar. 3029-4060. 3029-4060. Vagas com salário muito bom. Vem ela aí. A Ingrid. Vocês já viram como é que a Ingrid está hoje? Está uva com a calça branca, uma calça branca, um sapato que não dá para você ver que já está fora. É nude, né? É cor nude, é uma sandália. Se eu aparecer mais gordinha na sua casa, não fiquem chateados e nem eu posso... Calça branca faz isso. Ela é esqueletica. Falar a verdade. Ela está fazendo regime de cemitério também, igual eu. Está todo mundo vendo esqueleto. De cabelo, mas calça branca engorda, viu, pessoal? E a Débora Moraes? Cadê a Débora Moraes? Como ela está hoje? Não tapa no visu o cabelo nisso. Ah, olha o cabelo escovado, carioca de cabelo escovado. Coisa clean, né? A unha é nude também? Lá da Ruth Pim, inclusive, manda um beijo, Ruth, que eu amo de coração. É Ruth? Ruth Pim, olha o Jardim Camboria, a Apoliana. Sabia que os telespectadores adoram quando você vende nude? Fica clássico. Fiquem em paz e até amanhã, pessoal. Meio dia estaremos aqui esperando a sua companhia. Tchau, Ingrid. Tchau. 7h20, Jogbit, hein? Tchau. Tchau.